Cidade Negra, eu também quero beijar, por me amarro nesse som, aliás, me amarro no som do Cidade Negra, sou fã demais. Turma do Pagode, com Henrique Diego, pesquisa no Google. Essa é de saudade com a Luísa Maurílio, Zaneta Cristiano, Henrique Giliano, recaídas. Estamos aqui ao vivo também pelas nossas redes sociais. Vai lá no Facebook, nossa transmissão, já já tem aqui o primeiro boletim do momento pró-esporte aqui na noventa e oito. Deixa eu aproveitar e mandar um beijão aqui pra todos os motoristas da Val que estão dando aquela carona pra gente. O Pedro Bertucci, inclusive fez um registro aqui, né, Pedro? Tá trabalhando, né, queridão? Bom dia pra você estar lá protegido com máscara e acompanhando a gente, dando aquela carona gostosa. Um beijo pra todos vocês aí, né, todos os motoristas da Val e o pessoal que tá aí no transporte também, né, todos os passageiros, os usuários aí do transporte coletivo. Nosso beijo carinhoso, uma excelente sexta-feira, viu? Obrigado pelo carinho. Bom trabalho aí, queridão, valeu! Beijo grande, hein? Pedro Bertucci, ô Paulinho, bom dia! Paulinho tá mandando aquele alô especial pra galera da Atuante Bonés. Aí pediu um som pra gente muito legal aqui. Vamos rolar daqui a pouquinho, viu, Paulinho? Deixa eu mandar aqui um alô também pra Vanessa. Tudo bom, Vanessinha? Tá mandando aqui um abraço pro marido, o Marcos, que trabalha na Iletran e tá de aniversário hoje. Ô Marcos, parabéns! Felicidades, hein, ó! Sua esposa Vanessa, filhota Gabriele, mandando aquele beijo especial e que Deus abençoe infinitamente você. É da filha também, Vanessinha? Deixa eu ver, ó, tá de aniversário hoje. O maridão, o Marcos, e a filha Gabriele. Ah, então é parabéns duplo! Aí é bom, hein? Felicidade, saúde, paz, Deus abençoe a família toda aí, tá? Um beijão pra vocês, toda a equipe noventa e oito. Obrigada, Vanessa, pela companhia. Pessoal da SOS Carpeças, trabalhando lá no Firme Forte, o Nego, Robinho, Joel e Josi. E tão curtindo a noventa e oito, ótimo final de semana pra vocês aí, turma, obrigada. Tem mais aqui, ô Isabel, Isabel, a Isabel fez aniversário dia dezessete. Falou, Mery, ó, já garanti meu nome aí na promoção aniversariante da semana, tô na torcida. Boa sorte, viu, Isabel? Pensou ganhar uma festona aqui, apresentar o da noventa e oito da Pão Quente? Sorteia hoje, hein, turma? Você que tá fazendo aniversário, corre ligar pra cá, não deixa perto aí do horário do sorteio, não, já liga agora, tá bom? Trinta, trinta e três, quinze e quinze. Sol Ribeiro, bom dia. Tudo bem, lindona? Mais um dia juntas, né? Graças a Deus. Seja uma sexta-feira maravilhosa pra você também, viu? Região do João Paulo, tudo bom, Região? Tá mandando um abraço pra rapaziada da obra do Faris Gebrim. Foi hoje, Mery, os parabéns. É pro pedreiro meia boca, o William, que tá de aniversário. Ô, William, parabéns, felicidades, queridão, muita saúde pra você, viu? Tudo de melhor. Antônia, bom dia, bom dia, bom dia. Obrigada aqui sempre pelo carinho, pelas mensagens. Ô, Sandrinha, bom dia. A foca, cultive amor que tristeza não dá flor, é verdade. Ela disse que essa música da Turma do Pagode é linda. Verdade. Falou, falou tudo. Um beijão, viu, Sandrinha? Ótima sexta-feira pra você. Oi, Karina, tudo bem? Karina pediu aqui um som. Karina é do João Paulo. Aí pediu a música linda. Sou fã desse som, hein, Karina? Sou fã. Porque essa parceria que você indicou aqui, desse encontro dos artistas aqui do Chitãozinho Choró com o Zé Ramalho, pô, é sensacional. Barney, bom dia, querido. Tudo bem? Boa noite, final de semana. Valeu. A Ângela de Pirapó tá mandando aquele beijo especial pra gente. Ótimo dia, lindona. Obrigada, Ângela, pela companhia. O Júnior do Mercado Trindade também, curtindo a noventa e oito. Bom trabalho pra todos aí, Júnior. Beijo grande. Sexta-feira abençoada pra todo mundo aí. O Sidney Alves que mandou pra gente o recadinho. Obrigada, Sidney. Uma sexta-feira maravilhosa pra você também. E pra fechar a rodada de alôs, a Adriane de Califórnia também tá ligadaça com a gente aqui no Bom Dia noventa e oito. Aquele beijo especial pra você, Adri, e todos de Califa. Vamos aqui, ó, pro Momento Pro Esporte. Noventa e oito. Bom dia noventa e oito. Bom dia. Bom dia noventa e oito. Patrocínio Supermufato Supermercado. Lojas PA e Clínica Doutor Hérnia. Muito bem, é o Momento Pro Esporte que tá chegando aqui na noventa e oito FM. O jornalista Rodrigo Carvalho vai atualizar pra gente como que anda aqui. Situação do campeonato de futsal. Tem algumas novidades chegando aí, né? No setor do esporte, algumas flexibilizações. Mas vamos ver sobre essa informação aqui, o Rodrigo traz detalhes pra gente. Agora, Momento Pro Esporte noventa e oito FM. Vamos lá, hein, Rodrigo. Rodrigo Carvalho. Vamos falar aqui de futsal. Pois é, você é fã de futsal? Você gosta? Então vamos saber aqui, nesta edição, sobre uma reunião que vai tá acontecendo na próxima semana. pra definir aí os campeonatos. Inclusive, time apucaranense aqui participando das competições. Mas eu vou deixar pro Rodrigo detalhar pra gente. Fala aí, Rodrigo. Bom dia. Fala, galera. E aí, como é que vai? Tudo bem? Estou de volta com o Momento Pro Esporte aqui na noventa e oito FM. E agora, atenção, hein? A gente vai falar sobre o Campeonato Paranaense da Série Bronze. Em Apucarana, existem dois times que vão disputar essa competição. Estão em preparação desde o início do ano. O Locomotiva Futsal e também o Apucarana Futsal. A gente já falou desses times várias vezes aqui no Momento Pro Esporte. E agora a gente vem pra falar que a competição que estava suspensa pode começar a qualquer momento. É isso mesmo. Porque na próxima quarta-feira, dia 24 de junho, o presidente da Federação Paranaense de Futsal, o Josuel Laureano, ele tá dizendo o seguinte. Tá convocando todos os presidentes de time do estado que vão participar da Série Bronze pra uma reunião. Essa reunião vai acontecer de maneira online, não vai ser presencial, é claro. Mas eles vão conversar, vão analisar o cenário paranaense nessa pandemia do coronavírus e podem até definir uma data pro início da competição. Ela iria começar em março. Mas por conta de todas essas questões que a gente vem acompanhando, não começou. Os times estão em preparação, estão aguardando. Então na próxima semana a gente pode ter novidades sobre o início do Campeonato Paranaense da Série Bronze. Uma notícia boa, né? Se não tem uma data pra esse retorno, pelo menos essa reunião pode trazer novidades no cenário do futsal, principalmente da Série Bronze. A gente vai acompanhar e podemos voltar a qualquer momento com mais detalhes aqui na programação da 98FM. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. A gente não para. A loja tem que sair sempre bem abastecido. Coxa com sobrecoxa, cinco e vinte e nove o quilo. Bisteca, suína, clube.